Após meses e meses de muito choro, muita polêmica e muita controvérsia, finalmente a Sony abriu as pernas e permitiu o crossplay entre o Nintendo Switch e o Xbox One com a plataforma PlayStation 4, pelo menos liberando o crossplay para Fortnite Battle Royale. Isso já tinha rolado com o Rocket League em janeiro do mesmo ano, mas apesar de Rocket League e Fortnite terem agora o crossplay com o sistema da Sony, parece que essa mudança de liberar o crossplay para os games não está rolando em outros casos. Outras desenvolvedoras e publishers estão reclamando e dizendo que a Sony está selecionando favoritos para liberar a dedo o crossplay. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu estou aqui com o Light e a gente vai explicar para vocês esta treta que está rolando entre desenvolvedores, publishers, chamando a Sony de mentirosa e que está selecionando favoritos, cara. Que tenso. É cara, é que assim, a Sony não quer liberar o crossplay para geral. Essa polêmica vem de muito tempo, né Lion? Não é de agora. A Sony falou que tem que proteger as criancinhas, que ela não quer liberar o crossplay porque ela tem que proteger as crianças. Proteger as informações dos seus usuários, né cara? É, mas quando o Vasa lá deu aquele problema na PSN, né, que hackearam várias contas, aí é ok, né? É, proteção. A PSN é a rede mais segura do mundo. Bom, então tem essa treta aí, né, principalmente rolou entre o, acho que é CEO, né, presidente da Hi-Rest, mandando uma real para a Sony. Lion, explica aí para nós, a gente debate depois. Bem, como eu falei, está rolando esse debate até hoje, né, sobre a questão de crossplay com a Sony. Eles liberaram o crossplay para o Fortnite logo há alguns meses atrás, mas o debate continuou rolando. E os desenvolvedores, né, ficavam tacando anonimamente que a Sony estava selecionando favoritos e liberando o crossplay a dedo para casos bem específicos. Em uma entrevista recente com a Game Informer, o Sean Layden, ele que é um funcionário da Sony, disse que a empresa está, abre aspas, aberta para negócios. E quando se trata de crossplay, né, quando se trata de cross console multiplayer, eles falaram que tudo que é necessário é que a publisher ou que os desenvolvedores desejem isso e venham pedir permissão para a gente. Ou seja, ele está atacando essa bomba, falando que, na verdade, a culpa não é da Sony que não está liberando, é, na verdade, dos desenvolvedores que não estão pedindo. E se eles tiverem interesse, é só ir lá falar com eles e negociar que eles vão liberar de boas. A realidade é que os desenvolvedores sabem que isso não rola, eles sabem que isso é uma mentira. E logo após esse artigo, essa entrevista com a Game Informer, vários desenvolvedores começaram a ir no Twitter e nas mídias sociais para, né, protestar contra isso e falar que, na verdade, é tudo uma mentira. Recentemente, o CEO da Hi-Res Studios, o Stu Chison, ele foi ao Twitter, né, e pediu para a Sony para parar de selecionar favoritos. Ele disse, é hora de parar de selecionar favoritos e derrubar essa barreira com crossplay progression para todo mundo. Nós temos Smite, Paladins, Realm Royale, todos prontos para o crossplay. É só você decidir liberar. Ou seja, o cara foi no Twitter e mandou a real, cara, mandou uma afronta para a Sony logo depois dessa afirmação aí do funcionário da Sony dizendo que eles estavam abertos a negócios. Então, cara, já mandou uma real, né, bem polêmica, né, cara? Não, essa declaração aí da Sony é basicamente jogar todos os jogadores da Hi-Res, de Paladins, de Smite, de Realm Royale, é todo mundo, colocar todos esses jogadores contra a própria empresa do jogo. Porque parece daí que é a empresa que não quer. Só que quem não está liberando é a própria Sony. E aí o desenvolvedor, né, não sei se é desenvolvedor ou presidente, vai no Twitter e fala assim, gente, calma aí, a Sony está fazendo, falando bosta. Estão falando bosta, tipo, a gente já tentou o crossplay, só que eles não querem liberar. Eles só querem liberar para quem? Para quem dá mais dinheiro para eles, né, Fortnite, Rocket League. São casos bem específicos, né, cara? Exatamente, só os escolhidos, né? Então, cara, a Sony, eu não sei o que acontece com a Sony. Eu acho que ela tem medo de perder o monopólio, porque a gente sabe que hoje em dia o PlayStation 4 é um pouco mais acessado, aí tem mais gente utilizando o PlayStation 4 do que Nintendo Switch, Xbox, né? Então, parece que ela tem medo de deixar outras pessoas de outras plataformas entrarem no seu console, porque tem até uma questão assim, ó. Eu penso o seguinte, sobre essa política da Sony de não liberar crossplay, que é basicamente assim, ó. Eles têm milhões de consoles vendidos, quase o dobro aí de Xbox, que dizem, né? A gente não tem os dados oficiais sobre Xbox, mas é o que dizem. Então, vamos supor que é, tá? Tem o dobro. Se liberam o crossplay em qualquer tipo de jogo multiplayer, a base do PlayStation provavelmente pode começar a cair. E eu te digo por quê, Léo. Porque assim, hoje em dia, o maior marketing que tem até hoje é boca a boca. Então, se, por exemplo, você compra um PlayStation, eu sou seu amigo, eu quero jogar com você, eu vou falar para você comprar um PlayStation, não vou falar para você comprar um Xbox. Até porque você quer jogar comigo, né? Exatamente. E se todas as plataformas forem unificadas, o que acontece? A pessoa não vai mais pelo amigo. Então, cara, com certeza a Sony pensa nessa estratégia de não perder a sua base criada no PlayStation 4. Até porque a gente está com a chegada da nova geração já. E quem comprou o PlayStation 4 e quem está no Play 4, ela quer que passe para o 5. E aí libera o crossplay, o cara vai escolher o melhor console, ela perde a base, perde ali dinheiro. E, cara, essa é a estratégia dela. Não é porque ela não quer, ela não quer proteger criança porcaria nenhuma. Ela só não quer perder dinheiro. Então, é uma questão de defender o seu trono. A gente viu isso, por exemplo, na geração passada com o 360. O 360 estava liderando a questão de mercado. E aí eles falaram, a Sony falou de criar um crossplay. E a Microsoft não quis, né? E a Microsoft negou. A Microsoft não quis fazer um crossplay na época do 360. Qual foi a desculpa? Eu não lembro qual era a desculpa. Era por causa da PSN, né? Era por causa do vazamento de dados da PSN, eu acho. É, acho que se eu não me engano a Microsoft tacou a culpa na PSN, que era ruim. E eles acabaram não liberando, né? Aí você avança para essa geração. A gente tem aí dois PS4 para um Xbox no mercado. Então a Sony está reinando, né? Está ganhando, ganhou nessa disputa dessa geração de consoles. E aí é óbvio, né? Quando tem a oportunidade de fazer um crossplay novamente, aí a que está liderando o mercado não quer abrir nenhuma brecha. Porque é o que você falou, né, cara? Eles não querem nenhuma brecha possível para na próxima geração eles já terem a largada, né? Já na liderança, né? Sim. Então é um jogo de interesses, né? Só que assim, eu consigo entender o lado das empresas. Eu não acho que está certo a gente manter o crossplay parado atrás de paredes. Mas eu consigo entender o lado deles que eles querem dinheiro. Eles querem se manter na liderança, eles querem continuar ganhando essa corrida econômica. O problema é quando você mente na cara dura. Quando você mente para o seu consumidor e para os seus desenvolvedores, você está sendo um babaca. Você está sendo um mentiroso, sabe? Eu acho que ninguém tem o direito de ser um mentiroso desse nível, que nem esse executivo aí da Sony foi. Entendeu? Porque ele foi lá, né? Bostejou aí na Game Informer. E depois, o CEO da Hi-Res, né, cara? Teve que te mentir. Paladins, Smite, Realm Royale, grandes jogos aí recentes. E o cara foi lá, o CEO foi lá e falou, não, você está falando porcaria, mano. Não é assim, fola. Para de bostejar. Não é assim. E dá para ver que o Shaul Anden, ele é assim, bem babaca com o consumidor. Da própria Sony até. Que lembra na PlayStation Experience? A porta é ali? Sim, a porta é ali. O cara mandando ele embora? Esse é o problema. Você tem que, sabe, tratar o seu consumidor com o mínimo de respeito, especialmente quando você está na liderança. Entendeu? Você tem que ser honesto. Você tem que ser humilde quando você está na liderança, não egocêntrico, sabe? Esse é o problema. Isso não só rolou com o CEO da Hi-Res, como também rolou com desenvolvedores da empresa Chucklefish Games. O CEO da Chucklefish entrou em contato com a Reset Era, que é um fórum online, e ele disse que, abre aspas, fizemos vários requerimentos para crossplay com a Sony, todas elas foram colocadas em reato, e todas não tiveram termos concretos. De acordo com a Chucklefish, eles disseram que permitir que o crossplay ocorresse seria algo tecnicamente impossível e que nunca seria liberado. Ou seja, tipo, você percebe que a Sony literalmente está mentindo, né? Você percebe que literalmente os caras falam uma coisa, fazem outra completamente diferente. E, cara, a gente falou aqui em Hi-Res, a gente falou aqui da Chucklefish Games. Cara, até War Thunder, né? War Thunder, que é um game aí gratuito online, super popular, né? Por trazer vários aspectos de guerra de ar, navios, tanques. E eles trouxeram o War Thunder para consoles. E durante esse monte de treta que estava rolando aí no começo do mês, eles também foram no Twitter e protestaram contra a Sony, postando no Twitter que War Thunder é o primeiro título crossplay, primeiro free-to-play title deles, e ainda não tem crossplay entre consoles. E ele pergunta, por que você não libera a Sony? Hashtag crossplay for the players, hashtag Sony. Por quê? O War Thunder tem um crossplay, né? Entre o Xbox e o PC, mas a Sony ainda não permitiu esse crossplay entre consoles. Então ele está criticando justamente o fato deles terem liberado esse crossplay, né? Mas não conseguirem liberar o crossplay entre consoles por causa da Sony. Então a gente tem Hi-Res, a galera do War Thunder, a galera da War Groove. Então, cara, vários desenvolvedores botando a boca no trombone, falando que estão mentindo na nossa cara dura, essa falta de vergonha na cara, né? Desse executivo da Sony. E, cara, será que os caras não vão aprender que o problema não é isso? O problema é mentir e destratar a gente do jeito que eles estão fazendo, cara? É complicado, velho. Nesse final de geração, a Sony está com a soberba lá em cima, né? A gente pode ver pela E3 ano passado. Pegaram e fizeram do mesmo jeito que a PlayStation Experience, um modelo horrível. Botaram lá os caras para ver o The Last of Us, depois moveram todo mundo que estava na tendinha lá para ver a... Era uma capela, né? Uhum, uma capela. Moveram todo mundo de volta para o main stage, ficou 15 minutos lá falando besteira lá, em vez de mostrar jogo. E aí, pô, mano, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês chegaram a um nível de estar tão na frente, assim, na geração, em questão de vendas, que vocês acham que vocês podem fazer qualquer coisa com o consumidor que ele vai aceitar? Mano, o Xbox está chegando com tudo em 2019. E a E3 de 2019 não vai nem ter Sony, velho. A Microsoft pode atropelar esse ano dependendo do que ela mostrar, velho. A Sony confirmou que não vai estar na E3 desse ano, né, cara? Não vai estar, não vai estar. Está vacilando. A Microsoft tem tudo para passar por cima da Sony esse ano, velho. Então tem que se cuidar, porque a ameaça está chegando aí, cara. É perigoso. É possível que a Microsoft comece a dar a volta por cima, ainda mais seguindo esses problemas. Sim, eu sei que é questão de gosto, mas, na minha opinião, o Xbox tem o melhor hardware, que é um fato. Na minha opinião, tem os melhores serviços, custo-benefício, só perde em jogos porque é questão de gosto. Mas eu não curto muito os jogos que eles estão lançando ultimamente, né? Crackdown, Stage of the Case, Office of Chiefs. Não curti muito, mas é questão de gosto, como eu falei. Mas nos outros quesitos, a plataforma Xbox, o online dela, o hardware, mano, o Xbox tem tudo para ser um puta console na próxima geração, velho. A Sony tem que se cuidar, velho. Ela está vacilando com esse negócio de crossplay. Tem que se cuidar. Por isso que ela está cagadinha. Está apertadinho. Está apertadinho, né, cara? E, tipo, acho que outro problema é essa questão de ficar jogando com favoritos, né? Porque a gente vê que liberou para o Fortnite depois de muito choro, liberou para o Rocket League depois de muito choro. E por que não libera aí para os outros desenvolvedores? Não libera o Paladins por quê? Não libera o Ram Hoyer? Quer dizer, liberou aí agora o Paladins finalmente, né? Mas por que tanta demora? Por que outros desenvolvedores não conseguem fazer isso? Então, qual está sendo o problema que a Sony não está liberando? É só para alguns específicos. Será que ela realmente está selecionando favoritos, cara? Está rolando dinheiro por fora, será? Será que tem alguns pagamentos aí, cara? Pode ser. Fortnite tem culhão para isso, né? Para chegar e botar ali uns milhão na mesa ali e falar, libera essa porra. É possível. Então tem que tomar muito cuidado. E como você falou, cara, se você não tratar o seu consumidor bem, né? O karma volta, cara. Nova geração de consoles está chegando aí. A Microsoft finalmente acordou para a vida. Tirou essa porra dessa TV aí do Xbox. Tirou a porcaria do... TV, TV, TV. Kinect, Kinect. Tirou a porra do Kinect, né? Finalmente, agora tem um console decente. Finalmente, o hardware está bom. Está batendo do PS4 Pro. E a Xbox Live, né, cara? Além do Xbox Game Pass. Então, a Microsoft está correndo atrás. Tem potencial, sim, de ganhar a próxima corrida de consoles. Então, abre os olhos. Abre os olhos. O PS4 está na liderança. Mas, se você não tiver a humildade de administrar a sua vitória, né? Você pode depois cair de cara no chão. É aquela história da tartaruga, né? E da lebre, né, cara? Eu acho que é exatamente isso que está rolando. Tanto é que a tartaruga, né? O verdinho aí do Xbox e a lebre aí da Sony, cara. Então, se cuidar, né? Vamos ver o que rola nessa história. Mas, enfim. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa palhaçada, dessa mentira aí ridícula desse executivo da Sony. O que vocês acham da questão de crossplay em geral? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa questão, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload no canal. Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.